Oi Geek, tudo bom contigo? Aqui é Luciano Soares do canal Oi Geek E como uma grande bomba que surge nos principais jogos da franquia Medalha de Honra Hoje fomos surpreendidos com a nova técnica do Vegeta Isso mesmo Geek, a nova técnica do Vegeta foi revelada E essa técnica é nada mais e nada menos do que a separação forçada do espírito E Geek, assim como fizemos no nosso vídeo de ontem que demorou pra caramba pra upar aqui no nosso YouTube Hoje iremos trazer para você o resumo completo do capítulo 61 do manga de Dragon Ball Super Que realmente se chama Vegeta Reborn, que é o renascimento de Vegeta, Vegeta renasce ou algo mais ou menos assim Está pronto para o resumo do capítulo? Vamos lá Geek Vegeta acerta um soco em Moro que empurra aquela cabra velha do Moro de volta Moro aparentemente recupera o local onde foi atingido Gohan percebe que o ataque aparentemente não deu certo Android 18 reage dizendo O que há com esse cara? Boca grande, mas não pode sequer danificá-lo? Moro percebe que Vegeta ganhou bastante poder, mas esse nível não é suficiente para enfrentá-lo Sem nenhum comentário, Vegeta ataca novamente com vários socos Piccolo afirma que Vegeta é realmente muito mais forte do que antes Mas o poder de Moro é ainda bem maior Moro pega o punho de Vegeta e diz Desista, Vegeta! E o mesmo chuta para a próxima pedra Ele fica surpreso que alguém possa aumentar a energia até agora O que leva à conclusão Essa será a minha melhor refeição até agora Enquanto Gohan se pergunta sobre o plano de Vegeta Jagu se pergunta se ele continua desesperadamente sem aceitar a sua derrota Assim, Piccolo explica que Vegeta não é o tipo de pessoa que não conhece a força de seu oponente Moro parece estar cansado dos ataques de Vegeta e aponta a mão para o Saiyajin Mas Vegeta de repente evita Moro e continua o atacando Enquanto isso, ele pode liberar a energia de Moro Goku então se pergunta o que Vegeta está fazendo e o príncipe Saiyajin responde É uma separação forçada do espírito À medida que a luta prossegue, essa energia de Vegeta perfurada, né? Entre aspas E Moro forma uma grande bola de energia no céu Fazendo com que Moro deixe a barba crescer novamente Depois disso, Vegeta envia a energia da bola de volta à sua origem Lá em Adora, Pibara e Hatsuka percebem que Vegeta usou a técnica com sucesso Enquanto isso, Gohan e Piccolo conversam com Goku sobre essa técnica Goku admite que não conseguiu aprendê-la Pois o vê agora praticamente sendo usada pela primeira vez Vegeta não fica surpreso com isso, pois ele afirma que os seus sentidos são muito melhores do que os de Goku E que ele ganhou de Goku dessa vez, levando-o à vitória, né? Vitória entre aspas Moro ataca desesperadamente Vegeta novamente mais uma vez Resultando em ser chutado com a barba crescendo cada vez mais Vegeta então explica que se Moro confia apenas em seus próprios poderes Ele não tem chance nenhuma contra ele À medida que a energia se espalha pelo universo, Hatsuka pergunta a Pibara Se a energia da vida pode trazer as pessoas de volta à vida Pibara explica que provavelmente apenas raças com forte energia vital Podem voltar à vida dessa maneira Enquanto isso, lá na nova Nameko Alguns Namekos seijins estão voltando à vida Para a surpresa de Esca, Dede e Bulma Como Vegeta continua deixando Moro expelir energia, né? Cuspir energia Piccolo ainda conversa com Goku sobre Vegeta E se diz o quão surpreendente foi ver Vegeta fazendo esse treinamento para salvar o universo Piccolo até sente que Vegeta quer vencer para acabar com seus pecados do passado E também estava Goku desempenhando um papel na mudança de Vegeta para tornar uma pessoa melhor Com Moro lá no chão, Vegeta pergunta a Jako se eles querem pegá-lo vivo ou se não há problema em matá-lo Jako diz a Vegeta para matar Moro, pois não há mais ninguém capaz de detê-lo e ele seria punido com a morte de qualquer maneira Enquanto Vegeta se prepara para acabar com Moro, ele recebe a seguinte resposta Eu não vou para o inferno Assim, Moro sorri enquanto ele ainda tem seus poderes mágicos e desaparece Jako ainda pode ver o lá no céu e depois Vegeta consegue seguir Moro Moro chega em sua nave espacial e imediatamente mata Shimoreka Ele está muito feliz por ter 7-3 como reserva e o come, né, entre aspas Vegeta também chega lá na nave espacial e dispara contra Moro Mas depois é jogado de volta à Terra Goku percebe que o ki de Moro subitamente aumentou muito Enquanto todos especulam o que aconteceu, Moro volta para a Terra com uma nova forma Ele explica que não apenas obteve a capacidade de cópia dos 7-3, como também seu poder de batalha Ele conclui que é ainda mais forte do que antes e diz Tão lamentável para você E assim, Gui, que o capítulo termina, né, esse resumo termina Fico realmente pensativo sobre essa nova técnica do Vegeta Era algo que mais ou menos eu estava pensando no sentido de drenar alguma coisa para algo, né Já que na imagem lá de Vegeta treinando lá em Adoraz Os pequeninhos e Adoraz estavam um em cima do outro com aparência desgastada Se bem que eu queria que realmente fosse uma coisa que envolvesse o tempo Mas de certa forma, é como se ele realmente voltasse no tempo, né, entre aspas Ao ponto de regredir a forma de Moro com Barbie enquanto sua energia é drenada Tudo acontecendo e eu ainda com aquele pensamento de que alguma coisa chata ainda vai acontecer Para possivelmente vir um meros da vida, se sacrificar e morrer Está caminhando para isso, sabe, Geek? Muitas dúvidas ainda surgem em nossa mente Como, por exemplo, se essa técnica tem algum limite de tempo ou algo assim E podemos também ter o Moro 73 Possivelmente copiando a técnica do Vegeta E algumas outras coisinhas mais para dificultar ainda mais a vida a nossa dupla de dois E eu mesmo apostando as minhas fichas que Meros vai chegar lá e se sacrificar Ainda temos a possibilidade de ver possivelmente o Majibu Kaioshin Para também ajudar com alguma magia ou algo do tipo E Geek, de certa forma, infelizmente, na franquia Dragon Ball Temos aqui outro tipo de fusão E que parece que gostam muito de repetir algumas formas, né, entre aspas De sempre estar mais do mesmo Isso realmente aconteceu no mesmo sentido lá com Freeza, com Cell, com Majibu Onde nós somos surpreendidos, entre aspas, com novas transformações Como também com novas formas E para você, meu querido Geek O que você achou sobre tudo isso que eu comentei aqui no vídeo? Concorda? Discorda? Gostou da nova técnica do Vegeta? Realmente pensou que era algo nesse sentido? Pensou que alguma outra coisa iria acontecer? Você realmente acredita que Meros Xamenda vai aparecer para se sacrificar? Ou que vai, pelo menos, deixar ele inchado grave para que venha outra criatura e tente salvar o dia Para depois Meros ser apagado pelo Código dos Anjos? E você, o que acha sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo, beleza Geek? Que estará aguardando o seu comentário Geek, muito obrigado por vocês ficarem até aqui No finalzinho desse vídeo Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreve em nosso canal Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo E deixe sempre o seu like em todos os nossos vídeos Porque isso não ajuda demais Vocês não imaginam o quanto E se você quer receber os nossos vídeos no seu WhatsApp Na descrição desse vídeo tem um link de like É só clicar lá que você vai ser redirecionado para o WhatsApp do E-Geek Beleza Geek? Muito obrigado pela atenção de todos vocês Eu vim aqui correndo fazer este vídeo Para trazer a informação de primeira mão, né? Entre aspas, para todos vocês E muito obrigado, gratidão é a palavra que eu tenho por hoje, beleza? Muita luz para todos nós Eu sou o Luciano Soares do canal E-Geek E te vejo no próximo vídeo Beleza Geek? E antes de terminar esse vídeo Geek, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui Nesses dois canais aqui Que são canais meus Um é o Matemática Geek E o outro é o Chave Geek Que será o nosso segundo canal Oi Geek Beleza? Futuramente eu vou transformar ele em Oi Geek 2.0 Para caso esse canal aqui Que infelizmente está com um strike Caso ele se perca Nós tenhamos um segundo Então eu conto com a sua inscrição lá Por favor, se inscreva nesses dois canais Matemática Geek e Chave Geek Que futuramente será Oi Geek 2.0 Beleza Geek? Muito obrigado E até o próximo vídeo Beleza? Valeu!